Deixa eu perguntar, moral? É o senhor que tá lavando, não, dono? Não, não, não. Vai tá filmando? Tá, lógico que eu tô. Aí, se quiser lavar um carro bem agora, tem um lavar rápido bom na Riviera aqui, ó. Lavar por dentro, por fora. Isso aí que é o tranco, ó. Aí, se liga só que da hora, ó. Se quiser um tranco da hora, ó. No banco, carpete, tal. Se você matou alguém, vomitou dentro do carro, tá com diarreia, só levar pro cara, que o cara é da maior talento, ó. É, vai tá medido. Entra tudo lá dentro, até louco. É, não tem que tirar água do carro. Gente, olha. Olha como ficou da hora. É, não tem que saber o que eu vou fazer. Isso que é lavagem, Valtinho, ó. Ô, não dá pra tirar água do carro. Aí, ó, lava por dentro, por fora. Olha, não dá por dentro. Não dá por dentro, não dá por dentro. Não dá por dentro, não dá por dentro. Aí, ó, serviço bom. Agora eu quero ver ele lavar o painel, calma aí. Vamos ver ele lavar o painel, calma aí. Vamos ver se ele vai lavar o painel. Ah, lavou o painel. Para de rir, para de rir, que a gente vai falar. Ele tá marcando, ele tá tirando digitais dele, velho. Mano, você tem que ser um assassinato nesse carro, né, filho? Aí, se liga que trampo bom, ó. Olha que aquele bicho da hora, mano. Ele vai lavar o lavador agora, ó.